O cantar é a vida, a joia, a cara A beleza que vem da sensação Respirar e cantar sobre nós A sua força, a nossa voz Estanteira, o pé de ponteira A luta, os chaves, a areia Rocha, a velha, o nosso pavilhão Reço de tradição Respirar e cantar sobre nós O negro valente que não se calou Pelo amor, ele é o som Respirar e cantar sobre nós O negro valente que não se calou Pelo amor, ele é o som Respirar e cantar sobre nós Nosus amigos, eles precisam Que seu ёv 그레LA Que seuвин cheiro, eu não tenho Vai, o meu Missy Lewis, eu não tenho olve O meu perreiro, a minha fé O novo pé O meu amor, o meu chão O meu amor, o meu chão O meu amor, o meu chão O meu perreiro, a minha fé O meu perreiro, o meu amor Mais uma vez a resistência Eu sempre desculpe que estamos aqui E a verdade é a nossa existência, o detalhe da minha joelha, na beleza que vem a ser de alma, e se eu cantar mais sobre nós, e a sua força, 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Mr. научa- injustice Restaiki e o facto Restaiki e o dedo Todos o nome dele Chei em paz Asher Oh o bem Asher O trabalho Resulta O cara Mas 감사a E o trem Marhar Amar Asher My Asher Desulta O Lamar Resulta O meu tesouro é o meu casé E o meu tesouro é o meu casé Salva, salva Vai tudo fazer pra desistar Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vou, cantar a minha glória Vara, na beleza Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem 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 Vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Amém. 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 Amém.